Música Oi gente, tudo bem? Leonardo, Mind the Hellfone com mais um vídeo de unboxing e primeiras impressões, dessa vez de um fone de uma marca que eu nunca ouvi falar se chama Vigex Diamond String, eu nunca ouvi falar dessa marca, tá? Só sei que é um intra-radicular que não é barato, ele custa 220 dólares, então ele já, hoje em dia vai custar aí seus 1.200 reais então ele já tá acima de boa parte desses chi-fais que eu testo recentemente, ele foi enviado pela Yowie Altiger, vou deixar o link na descrição caso você se interesse, eu só sei que ele é um in-ear universal de 220 dólares, com 4 armaduras balanceadas e um falante dinâmico por lado, então você não tem aqui ainda nada de eletrostático, nem nada tipo absurdo em termos de, sei lá especificações, digamos assim mas, vamos ver, cara a caixa por fora é bem simples, tá? de papelão ele tá aberto assim, mas ele vê assim, tá ali também, acabei de abrir o pacote então, não sei nada sobre, aí aqui, vamos saber o que tá escrito aqui atrás, é bonita a caixa, né? a gente, enfim, tá afirmado, né? sempre melhorar a nossa apreciação da música e cultivation não sei se cultivation seria uma palavra pra desenvolver o quê? não, tá tudo errado aqui é uma uma carrier de que na verdade não é career é carrier, tipo nossa, não tem nada a ver isso aqui mas ok, bom inglês é errado, tá? como é de se esperar em muitas dessas marcas e aqui nada bem simples mesmo essa caixa gente, aqui é uma casezinha com o logo Vidix e um esquema de cores meio duvidoso, né? esse verde musgo com esse azul mas ok bem construído aí vamos ver aqui dentro peraí ó vamos ver ponteiras muitas ponteiras cabo e fone aqui tem um como se fosse um não sei uma pele de carneiro sintética aqui é um bolsinho simples, gente tem uma vibe bem artesanal isso aqui, eu achei mas muitas vezes coisas artesanais são muito boas aqui vem igual o Duno SA3 que eu já fiz unboxing tipo o fone em si vem no zip lock é deixa eu tirar aqui o cabo inclusive parece ser o mesmo tipo muito parecido com o do Duno pelo menos eu gosto dele vir com várias ponteiras deixa eu só tirar o fone aqui aí eu vou dar uma olhada nas ponteiras também ó ponteiras aqui tem bastante coisa tem ponteiras que parecem tipo da spin fit como essa aqui tem ponteira de espuma aqui é umas mais tradicionais então realmente assim vem parece vir bem servido em termos de ponteiras tá essa aqui parece boa já parece ser do meu tamanho deixa eu ver o fone em si é cara bem bonito tá escrito aqui Diamond Stream com Vídex olha só tem uma textura que meio que parece no fundo uma fibra de carbono com as informações tipo metalizadas né interessante bonito inclusive ele tem um formato que me lembra muito o C-Audio Yume tá a concha assim parece ter um formato realmente bem parecido o que significa que conforto e encaixe devem ser bons cabo um cabo prateado de qualidade parece legal ele realmente parece muito artesanal gente vamos ver aqui muito muito bom em termos de conforto muito muito bom isolamento legal também lembra muito realmente o C-Audio Yume em termos de tipo feeling assim na cabeça nesse aspecto eu gostei bastante tá agora vamos ver qual é a dele em termos de som vamos ver aqui Legenda Adriana Zanotto Ó, gente, primeiras impressões bem positivas, tá? Bem positivas. Me parece ser um fone que tá próximo aí de uma... Daquela tonalidade mais natural, tá? Com um bom pin again, com graves um pouquinho além do que seria neutro pra ficar mais interessante. Mas ele tem mais força nos agudos, tá? Tem mais vida nos agudos. Mas não faz isso de uma forma agressiva, é daquela sensação mais clássica de claridade. De você tá ouvindo bastante coisa, ótimo detalhamento. Cara, tô curioso, bem curioso pra testar mais, tá? Comparar com outros modelos que eu tenho aqui de faixa de preço semelhante. Porque assim, a princípio ele me deixou bem positivamente impressionado. É... Um fone, cara, claramente bom, tá? Preciso escutar melhor pra entender melhor qual é dele. Principalmente comparar com fones que eu tenho, tipo, em faixa de preço semelhante. Mas, mais uma vez, primeiras impressões muito positivas. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho